Começa hoje na Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão, a semana de empreendedorismo. Até sexta-feira vão ser realizadas oficinas, workshops, feiras, campeonatos de jogos, exposições, talk shows, tudo para incentivar a cultura empreendedora. O Cleverton vai trazer mais detalhes para a gente nessa programação. Cleverton. Isso, Lidevan. E já corrigindo, não é professor do curso de administração, professor Augusto, que está aqui ao meu lado, é do curso de secretariado executivo. Ele vai trazer agora mais detalhes. Ele que é coordenador do Centro de Empreendedorismo, conforme está aqui na camisa do professor. Professor, me fala desse evento que foi nomenclaturado como A Semente. O que vocês pretendem? Estimular o empreendedorismo, mas de uma forma responsável? Explica para a gente. Bom dia. Bom dia a todos. A Semente é um evento que ocorre desde 2017, a terceira edição, e é um evento que ele pretende discutir o empreendedorismo de maneira mais ampla. Entendendo que empreendedorismo não é só negócios. Empreender é uma condição de vida, é um comportamento. E a partir daí, nós dividimos o evento em três eixos principais. E cada um deles vai ocorrer em um dos dias, que é empreendedorismo social, que inicia o evento com isso hoje. Então, passaremos hoje o dia inteiro discutindo empreendedorismo social com a arena inicial, falando sobre propósito e propósito de vida, propósito de negócios, propósito de uma maneira geral. Então, qual é o objetivo de cada indivíduo? E aí, a gente inicia isso com o dia de empreendedorismo social. Amanhã, nós teremos o empreendedorismo de negócios. Então, teremos todo esse aspecto relacionado a startups, abertura de negócios. E no último dia, a educação empreendedora, que é a base de tudo isso. Então, o evento tem, esse ano, o conceito de ponte. Pontes para o conhecimento. Então, a gente vai, desde o início, trabalhar esse conceito, entendendo que existem pessoas que podem se conectar, que existem pessoas que estão com aquela ideia inicial de até empreender na área social, por exemplo. E vamos apresentar pessoas que já estão trabalhando e pessoas que estão já com o sucesso, vamos dizer, nesse sentido. Você está falando aí no caso de instituições filantrópicas que atuam nessa área também? Seria na área do voluntariado, na área social? Seria nesse sentido? Sim, inclusive, desmistificar a questão também na área social, que só existem trabalhos filantrópicos. Existem também negócios sociais. Que as pessoas podem montar empresas sociais, que ela vai ter lucro, mas todo o lucro dela é voltado para resolver uma questão social, uma causa social. Defender uma causa, tipo, defender o meio ambiente, defender as crianças, os animais e por aí vai. Exatamente. Então, o evento serve como uma conexão da comunidade acadêmica com a comunidade externa também, para que nós possamos discutir esse tema, que é extremamente importante. E as pessoas acham que é só negócios, mas é muito mais amplo. Estou aqui ao lado da Silvia também, que é uma das colaboradoras do Centro de Empreendedorismo da Universidade Federal de Sergipe. Silvia, agora, para participar, tem uma inscrição no site da UFS? O que fazer? Sim, a inscrição, ela é online. Você pode entrar no site da Universidade Federal de Sergipe, no link da Proreitoria de Extensão. Vai ter lá o CIGA. Todos podem participar. É um evento aberto. A universidade está aberta à comunidade. Então, todos podem entrar lá, fazer sua inscrição online. E hoje, às 14h30, iniciaremos com a abertura, lá na Praça da Democracia, lá na nossa arena. E hoje à noite, estamos esperando também Lindervan, que vai falar sobre o propósito na vida dele, como empreendedor. E a gente conta com a participação de todos. Olha aí, gente, bem fácil participar. É só abrir o site da UFS, procurar o link SIGA-A, que tem todas as informações. E o evento, como a Silvia falou, vai ser na Praça da Democracia. Praça da Democracia, que fica bem pertinho ali da reitoria, entre a reitoria e as didáticas. Foi reformado esse espaço e toda a comunidade convidada. Lindervan. Isso, muito obrigado, Silvia Augusto, pela participação. Obrigado pelo convite também. Vamos lá bater esse papo, né, Cleberton? Pra mostrar que empreendedorismo, todo mundo pode empreender na sua área, que é muito importante. Obrigado, viu? Convite feito pra todos. Bom evento.